Boa noite amigos e amigas do canal Luiz Sati Paraná mais um vídeo para vocês LNBF da banda C apêndice banda planejada quem gostou do vídeo aí dá um joinha aí se inscreva no canal ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para que mais vídeo aconteça no canal valeu até o próximo vídeo tchau